A zaga do Atlético, em 2024, passou por muitas mudanças nesse momento. Foi testado no gol, foi testado na zaga, três zagueiros, dois zagueiros, e nesse momento, quem tá jogando é Thiago Heleno e Kaique Rocha. O Gamarra, pelo que o Cuca mostra em atitudes de escalação, é banco. O Pedro Henrique é banco, pelo menos a princípio, né? Porque também já foi atipular com o Cuca, mas neste momento é banco. Ok. Thiago Heleno e Kaique Rocha vem jogando, vencendo os titulares do Atlético na função. É a dupla ideal? Cara, vamos separar um pouquinho? Se a gente for separar, Benciano, em termos de bola jogada, o Kaique Rocha tá jogando muita bola. É verdade. Muita bola. Muito firme, consegue entregar exatamente o que eu esperava de um companheiro do Thiago Heleno pra entregar, tá? Pra mim, ele é muito acima do Pedro Henrique. Muito acima. Ele é tão veloz quanto, ele recompõe tão bem quanto, ele é bem melhor no jogo aéreo, e ele parece realmente ter uma construção até melhor que o do Pedro Henrique. Interessante também. A progressão boa, enfim. Gosto bastante do Kaique Rocha. Quanto ao Thiago Heleno, cara, se essa conversa que a gente estivesse tendo agora fosse há um mês e meio atrás, eu falaria, cara, talvez seja o momento de jogar um Kaique Rocha e Matheus Gamarra. E eu não tô falando pra escantear o Matheus Gamarra. Eu acho que o Cuca poderia e deveria colocar o Matheus Gamarra em jogos específicos, como Raios Juliano, Esportivo Ameliano, Danúbio e afins numa sul-americana. Eu acho que o Matheus Gamarra tem que jogar, cara. Tem que jogar, tem que ter minutagem, tem que estar pronto pra atuar. Quando chegar o momento dele, ele tem que estar pronto. Mas assim, Mintianzo, é difícil tirar o Thiago Heleno hoje, cara. O Thiago Heleno tá jogando muita bola também. Ele encontra-se num esquema que... Eu até conversei com o Fusca num Tretz Responde antigo sobre isso. A gente falou exatamente isso. O Thiago Heleno, cara, ele encontra num momento tão bom da carreira dele ali que parece que ele até volta a ser um Thiago Heleno das antigas ali. Ele acaba não sendo esse cara que fica tão exposto. Ele vira aquele zagueiro rebatedor. O zagueiro rebatedor é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Difícil de achar. Difícil de achar. Porque zagueiro rebatedor não pode errar. Porque a bola vem sempre nele. Sempre nele. Ele assume a responsabilidade. Ele acaba não fazendo mais as perseguições longas. Isso é importante, cara. Isso é muito importante. Então assim, cara. A resposta é sim. A resposta é sim, cara. Mas eu gostaria muito que o Thiago Heleno já começasse a passar esse bastão pro Matheus Gamarra. Eu acho que pra próxima temporada, ele pode ficar no elenco, pode renovar. Mas acho que chegou a hora de passar o bastão, cara. O Thiago talvez tenha sido um dos jogadores que mais se beneficiaram da chegada do Cuca, né? Porque o Atlético passa... Com a história, eu jogava com uma linha de construção mais alta. Então os zagueiros ficavam muito mais expostos à transição. E uma transição que em 2023 já foi uma bagunça. O Atlético já sofria demais com o contra-ataque dos adversários. Agora com o Cuca, o Atlético abaixa um pouco essa linha. Contra o Cuiabá, um pouco menos. Conseguiu construir com linha alta, foi muito bem nisso. Nos outros jogos, construía mais na base da bola longa. E aí que tá o grande ponto. O Thiago Heleno não só tá mais protegido, como o Atlético tá aproveitando mais um potencial grande que ele tem. Que é de aproveitar as bolas longas. Mas ele, no Brasil, é um dos melhores, se não o melhor lançador. E aí pode parecer meio exagero eu falar isso, mas é verdade, cara. Mas é verdade, cara. No ano passado, o Thiago Heleno esteve entre os top 3, entre os líderes de bolas longas do Campeonato Brasileiro. Muito bom isso. Era ele, Luando Palmeiras e o Marcos Rocha, também do Palmeiras. Os três jogadores lideraram em bolas longas certas no Campeonato Brasileiro. Ele era do terceiro, se não me engano. Tem que ter qualidade pra fazer uma bola longa. Ele é um jogador impressionante, cara. E ele tem mais de 70% nesse ano. É um índice muito alto, cara. Então ele tem essa qualidade. A diagonal longa que ele faz é muito boa mesmo. E assim, ele tem essa qualidade. Então ele tá mais protegido com o Cuca. O Atlético aproveita mais a qualidade que ele tem nesse momento. E por isso ele não deve sair do time. O Kaique Rocha joga todos os jogos da temporada. Menos contra o Raio Suliano, se não me falha a memória. Sim. E ele vai muito bem. Ele é um destacaço desse Atlético. Ele é um jogador que tava com mais de 80% em duelos aéreos. O que é um número muito alto. Marcando o Deverson, que é um dos atacantes mais chatos do Brasil nessa bola por cima. Ele foi muito bem. Ele praticamente é no low Deverson. Então é algo impressionante também. O Atlético tem dois zagueiros. E agora com o crescimento do Thiago Leandro na temporada. Dois zagueiros em fases impressionantes. E talvez por isso seja ruim ter o Matheus Gamarra no banco de reservas. Porque o Matheus Gamarra acaba ficando no banco. Acaba não jogando. Mas vai jogar como se os dois estão jogando muito bem? É uma situação muito complicada do Matheus Gamarra também, né, cara? Porque o Cuca sonda colocar um esquema com três zagueiros recentemente. Contra o Esportivo Emiliano ele usa, por exemplo. Até pergunto pra ele. O que tem nesse esquema de três zagueiros que todo treinador do Atlético quer utilizar? Ele falou, é um esquema muito versátil. É um esquema que permite você fazer mais variações. Mas talvez por uma falta de confiança na fase do Gamarra ele não tenha seguido com esse projeto. Ele tenha voltado a utilizar um quarteto defensivo. Então é difícil da gente projetar um Gamarra como titular na fase em que estão Thiago Leandro e Kaique Rocha. Agora, você bem lembrou. Se fosse há um mês, há um mês e meio atrás... Esse papo seria diferente. Completamente diferente. Com o Osório o Gamarra estava num nível muito alto. Um porque o Gamarra estava num nível muito alto. E até a queda do Osório o Gamarra era o melhor jogador do Atlético na temporada. E dois, porque o Thiago Leandro ainda não tinha se acertado na temporada. Eles fizeram um efeito reverso. O Gamarra principalmente parou de jogar, né? Sim. E aí que é o grande ponto. Ele não podia jogar no Campeonato Paranaense. Um mês e meio sem jogar também agora. Ficou mais de um mês sem entrar em campo. E agora, pra recuperar o ritmo é mais complicado. E o Thiago Leandro cresceu na temporada. Mas ainda acho que o Gamarra vai ter chance de brigar por essa posição. Até porque a temporada é longa. O Thiago Leandro tem 36 anos. Mesmo que esteja bem fisicamente, uma hora a temporada pega pra todo mundo. Até pro Bruno Zappelli, que tem 21, vai pegar. Pro Thiago, que tem 36, também vai pegar. Com certeza vai também. Então, é impressionante. Acho que o Gamarra vai brigar por titularidade. Mas nesse momento é Kaique Rocha e é Thiago Leandro na zaga do Atlético. Legal o comentário, né, cara? É bom ter elenco. É bom que jogadores bons estejam ali e a gente possa utilizá-los. E pra vocês, Gamarra é titular, reserva. Quem é reserva no teu ponto? Quem que é a tua zaga? Deixa nos comentários ali. Curta o vídeo, compartilha. E principalmente se inscreve aqui se você ainda não é inscrito e quer ver todo o conteúdo sobre o Furacão. Fechou? Tamo junto. Um grande abraço.